É isso aí rapaziada, é meu irmão, o couro tá comendo Ontem eu dei uma limpeza aqui, como vocês viram, aí tava uma bagunçada meu irmão Aí já separei aqui os materialzinhos, esses daqui é tudo pazinho aqui que eu vou agora dar mais uma lavada aqui Botar ali dentro da cozinha ali, esses daqui tá meio que uns pares faltando Umas coisas que eu tenho que dar uma revida, pra ver se tá legal mesmo Aquele lado, aquele canto lá já tá tudo ruim, vou levar pro cara que manda pra São Paulo, que faz talhadeira Tem as molas ali também pra aposar, esses daqui também tem que revisar Mas já tá bem organizado, aqui tava cheio de entulhada de reciclagem, já tirei as entulhadas aqui Agora eu vou dar um valor aqui em cima aqui, vou dar um valor aqui em cima Tirar essas coisas que já tá lavada, levar lá pra dentro da cozinha lá Onde eu tô levando aqui, ó Vou deixar aqui na cozinha Já comecei a trazer aqui uns paresinho pra cá Entendeu? Tem isso aqui que é palio, siena Ali atrás ali tem um do ponto Aqui tem o do G5, o Voyage Entendeu? Serve pro Fox, Polo Entendeu? Aí já tô aqui com os amortecedorzinhos que já tá prontos Só falta pintar Aí depois que pintar, aí ele vem pra cá Vem pra cá Pra esse daqui que já tão pintado Eu embalo, boto o nome aqui E já deixo aqui pra poder tá vendendo Entendeu? Agora eu vou acabar de encher aqui Essa próxima semana aí, se Deus quiser aí Voltar aos trabalhos Buscar mais material Nas oficinas, que é onde dá pra gente ganhar dinheiro Buscar os materiais aí nas oficinas mecânicas E se Deus quiser Tá lotando aqui esse estoque aqui Essa armadeira aqui Falto fazer os pés Vou fazer os pés aqui pra poder fazer mais um Um andar aqui em cima aqui Uma prateleira Deixa um pouco embaixo Já meta aqui em cima aqui também Depois com o tempo aqui A intenção é dar uma pintura aqui Fazer tudo bonitinho E fazer uma estante aqui de ferro Entendeu? Comprar aqueles ferros ali Soldar E fazer as estantes aqui Reforçadas aqui Porque trabalha com peso Amortecedor pesa pra caramba Então comprar aqui uns ferros Pedir o soldador pra vir aqui E fazer aqui umas prateleiras Até o teto Pra encher isso tudo aqui Todos esses lados Esse lado de cá Aqui no paredão Aqui não Porque aqui vai ser O que tem a janela E esse outro paredão aqui Eu termino Tá? Vai acompanhando aí Pra vocês verem aprendendo aí Tamo junto Aqui no paredão aqui Aqui no paredão aqui